Agora, é a parte 3 deste LP em concert das coletâneas da Capell. E eu me sinto homem feliz, como é o título dessa música aí que nós estamos ouvindo aqui, Happy Man com Chicago. Eu sinto homem feliz porque nessa época era criança, que vivia a infância, a adolescência nesta época, que tinha excelentes grupos, cantores, uma criatividade imensa. Chicago, Happy Man. Amém. Amém. Cês podem ver o seguinte. O Chicago, o New York tem um ritmo parecido com o brasileiro. É porque tinha instrumentistas brasileiros que ajudavam o Chicago. A próxima música é esta aqui, Lucy in the Sky with Diamond. Oito anos mais tarde do lançamento, 67 no caso, Elton John lançava, regravava esta música. Uma música polêmica, ou é Lúcia no céu com diamantes, um desenho que o filho de John Lennon fez, ou é a droga chamada LSD, Elton John na época. Uma música polêmica, ou é Lúcia no céu com diamantes, um desenho que o filho de John Lennon fez, ou é Lúcia no céu com diamantes, um desenho que o filho de John Lennon fez. Vou botar mais para a frente aqui. Música Música Agora a próxima música é de um grupo... Música 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 Você vê um sol de guitarra ali? Esse sol de guitarra é típico dessa época, né? Esse sol de guitarra é um sol de guitarra. Viu esse solo aí mesmo? Muitos grupos, inclusive Jackson 5, tem muito esse solo típico de guitarra ali. É a música que estamos ouvindo. Muitos grupos, inclusive Jackson 5, tem muito tempo. Muitos grupos, inclusive Jackson 5, tem muito tempo. Muitos grupos, inclusive Jackson 5, tem muito tempo. Esse excelente disco, In Concert, 18 originais, sucessos ou 18 originais, estrelas.